Nos últimos tempos, o Henrique está negociado com o Real Madrid, mas fica até metade de 2024. E aí, Sereto, tá certo? O Palmeiras deveria ter vendido? Não deveria? Enfim... Ah, é muito dinheiro, né, Flávio? 400 milhões de reais, eu acho que é o melhor negócio pro Palmeiras, porque você vende agora e você entrega depois, né? Então, assim, o Henrique só vai quando tiver 18 anos. E o Palmeiras pega o dinheiro agora. E o Palmeiras deveria, bom, primeiro, pagar o que deve pra própria presidente, né? Então, desse dinheiro vai sair um pouco pra pagar a patrocinadora e a presidente é dona da patrocinadora. É uma mistura estranha. Estranha. Esse vídeo que nós estamos vendo aí foi o Real Madrid apresentando o Henrique pros torcedores. E eu vi alguns vídeos dele nas categorias de base, são vídeos que a gente tá vendo, é impressionante mesmo. Se ele... Sabe, é algo, assim, absurdo o que esse moleque faz, esse moleque fez nas categorias de base. Tomara que... E pelo cartão de visitas dele já no time profissional, tem tudo pra ser pelo menos o que o... Por exemplo, o Vinícius Júnior já é no Real Madrid, né? Ele tem tudo pra ser pelo menos esse cara. A gente sabe que demora um tempo, demorou pro Vinícius Júnior, né? Ser preparado é outra coisa, é outra história. Mas eu acho que para o Palmeiras é o melhor negócio. Que saiba usar bem esse dinheiro. Porque dinheiro no futebol a gente sabe que some, né? Que desaparece. É, mas a tia Leila já falou que esse não. Ele já está reservado por outras situações. E há um detalhe que você falou sem querer comparar, que o Vinícius Júnior é uma realidade. O cara ganhador de Champions e tal. Mas nessa altura da carreira do Vinícius, ele tinha muita dificuldade de finalizar. O Hendrick não tem dificuldade nenhuma. Paulo? E outra coisa, Flávio. O Hendrick é completamente diferente do que o Vini. O Vini joga numa posição do campo, nas laterais, nas beiradas de campo. E o Hendrick não. O Hendrick vem no meio. E pra você girar em cima de um zagueiro é muito mais difícil do que o trabalho que o Vini faz. Então, você vê as jogadas do Hendrick aí, ele gira em cima do zagueiro e ainda toma pancada, não cai e tem força. Então, me lembra muito o Imperador. O Imperador era muito forte, né? Parrudo. O Mbappé é um cara também que se você for bater nele, ele não cai. Então, o Hendrick é um jogador diferenciado. E pode ser muito maior do que todos esses jogadores brasileiros que nós temos aí. Eu acho. Pela qualidade desse garoto, eu acho. Olha, o grande teste dele... O potencial vai ser o melhor do mundo. Ninguém ia pagar 400 milhões de graças. É, mas o grande teste dele vai ser o Campeonato Paulista, né? Por incrível que pareça. Tudo bem que ele vai pegar adversários fracos, né? Não são no mesmo nível do Campeonato Brasileiro. E depois vem o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né? E são torneios que ele vai ter que jogar e vai ter que mostrar futebol. Vai apanhar? Vai. Tem que estar preparado pra isso, né? E tomar cuidado pra não quebrar. Eu sei que é leio, mas é muito complicado isso de você vender, pegar a parte do dinheiro e não levar. Eu acho isso, sabe, perigoso demais. É uma coisa você comprar um carro e... É, é. Não confio seguro ainda e tal. Não, e sabe por quê? Porque o torcedor brasileiro é muito passional. Se o menino fizer uma partida ruim e é normal, tem 16, 17 anos, já vai dizer lá, tá pensando no Real Madrid, não sei o quê. Se o Palmeiras perder algum torneio importante, então vai ser... Perde o título pro Corinthians tendo alguma participação negativa dele no jogo. Isso. Isso. Isso é possível. Você também concorda com isso, né? E não há nenhum demérito em relação a ele. São situações prováveis que podem acontecer. Eu entendo que já que vendeu, o Palmeiras vai pegar 50% agora desse valor, 35 milhões, e deixa lá, faz adaptação lá e segue o jogo. Ó, o Hendrick também gerou, o Hendrick, coitado, não tem nada com isso, mas a situação toda gerou também uma grande polêmica nessa semana, porque foi liberado um vídeo do Hendrick jogando no São Paulo, com 11 anos. E ele foi dispensado pelo São Paulo. O vídeo do Hendrick, eu pensei que o Hendrick era inferior no São Paulo, né? Nós vamos mostrar aí pra vocês o que o Hendrick fazia no São Paulo. Isso gerou, ele foi dispensado por uma bobagem, por uma questão burocrática. Acho que ele tinha menos de 10, hein, Flávio? Não, era sub-11. A idade dele não era sub-11. Ele foi campeão no Palmeiras sub-10. E aí, ele... O São Paulo teria a opção de contratá-lo, mas teria que trazer a família. Ele é de Brasília. E aí optou por não trazer, com a questão filosófica da época do São Paulo e tal. Só fizeram isso, que seria uma exceção, com o Marquinhos, que agora o São Paulo perdeu praticamente, cedeu lá para o Arsenal. O presidente Júlio Casares, essa semana, fez até um depoimento no Conselho de São Paulo, querendo saber as pessoas que eram responsáveis por essa situação. 2016, era a gestão do Leco ainda, e os responsáveis pelo futebol, que fizeram essa opção de não ficar com o Henrique. E por quê? Nossa. O que vocês pensam disso? Absurdo. Simplesmente um absurdo. São Paulo, na Pindaíba, que tá... Aí vê... Lembra da história da banana, do Aida? Aí a gente vê quem que se apequenou. Talvez aí, por causa de um valorzinho a mais, a falta de sensibilidade... O absurdo que você diz é ter dispensado. É ter dispensado. Uma coisa absurda. Ele é o valor da dívida do São Paulo. Porque olhando essas imagens, até aquele que é menos conhecedor de futebol, entende que ele é diferente desses meninos. E quando você tem uma estrutura, como tem o São Paulo, um CT referência, como tem o São Paulo lá em Cotia, que é justamente para promover jovens valores. Se você não consegue enxergar qualidade nesse menino, fazendo isso que a gente tá vendo aqui, e isso é só uma parte do que ele deve ter feito lá dentro do São Paulo. O que acontece é que o São Paulo, por filosofia, não trazia família, não dava emprego. Era uma questão de gestão do clube. É, porque às vezes não tem dinheiro também para trazer todo mundo, gente. Hoje eu acho que é muito fácil a gente falar. É fácil, porque você é um jogador de igualdade, não tem como você fazer. Mas aí o investimento... É, investimento. É, investimento. Mas nem sempre vai dar certo. Não, teria que ser uma exceção. E eles só entenderam como exceção o Marquinhos. Aí, o erro teria sido não entender que esse garoto era uma exceção, não abriu uma exceção de uma regra que estava posta. É um erro de avaliação. Pegando essas imagens, é um grande erro de avaliação. Para quem conhece o mínimo de futebol, ou quem não conhece, sabe que esse garoto, você não pode dispensar uma pedra que pode ser lapidada. É um erro, é um grande erro de avaliação, uma grande burrice para dizer o mínimo, né? Para não pensar em outras coisas que a gente sabe que acontecem nas categorias de base. Às vezes o empresário não é isso aí, entendeu? Exato. Tem muito esquema nas categorias de base. Não estou dizendo que é isso que aconteceu no São Paulo. Tem muito esquema nas categorias de base. Por outro lado, é o que disse a Michelle. Não dá para apostar em todo mundo, porque nem todo mundo vai vingar. Lembra do Lulinha? Todo mundo achava que o Lulinha, nas categorias de base, era o Messi. Aí chegou em cima, não aconteceu nada. Agora, obviamente que você vendo as imagens, o moleque já mostrava que com 11 anos era muito diferente. Sereto, o mínimo, quando você observa um jogador desse, o mínimo é você dar uma assistência para a família. O mínimo que o clube tem que fazer. Um garoto desse ou de 10 anos. Porque essa é a proposta do departamento. Essa é a proposta. O departamento está instalado lá para realizar exatamente isso. A gente ainda fala de um garoto de 10 anos. Você quer que um garoto de 10 anos fique longe dos pais e vivê-lo no central? Sim, não poderia. O São Paulo, o São Paulo, não, não, isso não é permitido. O São Paulo nem pode fazer isso. Para que ele continuasse, teria que vir a família. É o caso que você leva à presidência. E a avaliação foi feita que não vale a pena investir. O pessoal está perguntando, se era difícil do São Paulo apostar, por que o Palmeiras apostou? O Palmeiras não tem esse entendimento e viu o jogador e um mês depois trouxe. Mas o responsável pelo Henrique, se ele não tinha essa autonomia, essa verba, ele leva esse caso à mesa do presidente do São Paulo, de Valcú. Ele tem a obrigação. Eu vou usar um termo que não é real, só para se entender. Vai ser feito quase que uma CPI, para ver quem é. Não é possível isso. Vamos querer entender quem é que disse. Não pode errar desse jeito. Não pode. Maestro, e aí? Eu comparo sempre com música. Isso. Por exemplo, hoje tem cerca de 15 mil crianças que eu trouxe para o universo da música. Renato, parabéns. Clássico. Uma coisa maravilhosa da sua vida. Então, eu digo, você divide em quatro grupos. Aquele grupo que poderá fazer parte de um público. Então, eu digo, você vai fazer parte de um público. E aí?